Coordenadoras da Comissão Nacional Covid-19, Odete da Silva Viegas, ratou declaração nele, se conferência da imprensa e a salão Palácio da Sinjas que colhe terça-semana. Odete explica a regra de estado de emergência da Laçanulo Niangne. O Ministério da Saúde se aplica para o cidadão roto-roto. Tanto o cidadão nacional e internacional se submete para a quarentena obrigatória, excepto para o nível diplomata. A quarentena obrigatória é o cidadão roto-roto, excepto para o passaporte diplomático. Significa que é o diplomático. Hoje o passaporte diplomático autoriza a reautocarantina, mas o cidadão roto-roto se aplica a quarentena obrigatória. O Ministério da Saúde se equipa a vigilância, designa-teona fatinca-hotel, na be-sai-hanessan quarentena para cidadão-sira, na beato tamo-mai-timor-leste. Tua herdados o seu Ministério da Saúde, toloram o ruafo-lan fevereiro e tinangne, cidadão na be-ia quarentena, atos rua-resin, auto-quarentena atos ida, walunuru-resin. Efisenia Babu, Lamberto da Silva, GEMEN. GEMEN.